Oi, eu sou a Princesa Elie Nogueira e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês o meu relato de parto. Eu já tenho vídeo aqui no canal, do vídeo do parto, com as imagens do parto, dessa minha segunda gravidez, meu segundo parto. E aí você pode clicar no cardzinho aqui em cima se você não assistiu, mas eu quis vir aqui fazer um vídeo específico contando com detalhes sobre o parto, porque no vídeo é um vídeo que não é muito falado, nem nada, e eu queria contar pra vocês com mais detalhes, eu sei que muita gente tá me perguntando coisas sobre o parto, então esse vídeo vai dedicado pra contar todos os detalhes, tudo que eu lembrar sobre como foi a minha segunda experiência com o meu segundo parto. Bom, o Noah nasceu dia 7 de maio, 1h04 da tarde, em casa, na banheira, foi um parto assistido, com equipe, tudo bonitinho, tudo bem seguro. Inclusive, sobre o parto domiciliar, se você tem dúvidas, curiosidades sobre esse assunto, não conhece. Tem alguns preconceitos aí que eu sei que envolvem esse tema de parto domiciliar, você pode clicar no cardzinho aqui em cima, a gente tem um vídeo aqui no canal específico só sobre o parto domiciliar e por que que eu escolhi ter o meu bebê em casa e por que que é seguro, sim, ter o bebê em casa. E aí, o que que acontece em caso de emergência, todas essas coisas, tudo eu explico aqui nesse vídeo, então você pode, se esse assunto te interessar, você pode clicar no cardzinho aqui e assistir. Bom, mas eu não tô aqui pra falar sobre parto domiciliar, mas sim contar a minha experiência. Tudo começou lá por volta de 4 da manhã, do dia 7 de maio. Eu levantei pra fazer xixi, como sempre, né, grávida, aquela pança enorme, o bebê ali empurrando, né, e você levanta muitas vezes pra fazer xixi. Quando eu levantei, eu percebi que eu tava com um pouco de dor na lombar e tendo algumas contrações. As minhas contrações eram bem leves e elas estavam vindo, assim, a cada 15, 20 minutos, assim, super esporádicas, mas o que me chamou atenção foi que elas estavam acompanhadas de um pouco de dor na lombar, que foi um pouco diferente, porque eu andava tendo pródromos, né, que são aquelas contrações meio doloridas por semanas já, então já estava acostumada a ter contração, porque eu acordei e falei, ah, que massa, né, contração de novo, legal. Nunca levava em nada, trabalho de parto nem nada. Só que dessa vez, como tinha um pouco de dor na lombar, eu fiquei, hum, interessante, tá um pouco diferente, e aí me deu, assim, uma intuição, sabe, uma coisa, assim, um sentimento, assim, de, hum, talvez, eu acho que isso aqui pode ser alguma coisa. Acho que eu fiz lá meu xixizinho, voltei, deitei e dormi entre as contrações. Dormi daquele jeito, às vezes acordava, dormia de novo, acordava, e aí tive aquele sono, assim, meio interrompido, meio ruim, mas tudo dentro da normalidade, contração, mas super tolerável, tudo normal. Quando deu sete e meia da manhã, resolvi levantar, começando o dia, virei pro link, eu falei, olha, não sei, eu tô com um sentimento de que vai ser hoje, tô tendo essas contrações, tô tendo essa dor na lombar, tá um pouco diferente, então vamos preparar as coisas aqui em casa, porque eu tô achando que vai ser hoje. Aí a gente levantou, arrumou a cama, deixamos a cama preparada pro parto, né, pro caso de eu parir na cama, tem toda uma preparação que a parteira pede, pra você forrar a cama com plástico e tal, pra não sujar o colchão nem nada, a gente fez tudo isso. E aí desci, fui lavar uma louça, ajeitar a cozinha, dar uma ajeitadinha na casa, varri um pouco a casa, dei uma ajeitada, que tava um pouquinho desorganizada, desorganizado, e aí mandei uma mensagem pra minha doula e pra minha parteira. Falei, olha, tô tendo contração, elas tão durando 20, 30 segundos, tá nada frequente, assim, elas não tão, assim, certinhas, mas eu tô com o sentimento de que vai ser hoje, tô me sentindo diferente, e eu queria, né, só avisar vocês, pro caso de ser hoje, vocês poderem se preparar. Minha doula falou, olha, eu vou aí, a gente vai fazer uns exercícios, sendo trabalho de parto ou não, eu quero dar uma passadinha aí, e a gente faz uns exercícios que ajudam a descer o bebê e tal, e a posicionar melhor o bebê, então vamos fazer isso aí. E aí a minha parteira falou, ó, né, me mantenha informada, eu tenho uns compromissos hoje, mas eu posso cancelar, e vou ficar aqui pela região, que ela ia numa cidade, uma outra cidade, eu vou assim, eu acho que eu vou cancelar, eu vou ficar por aqui, pro caso de ser o trabalho de parto, porque como eu tive um histórico já de parto rápido, o meu primeiro parto, o trabalho de parto ativo durou 3 horas, então, tanto a doula quanto a parteira midlife, elas estavam meio preocupadas, assim, na questão de não dar tempo, né, porque elas estavam assim, por favor, avisa a gente com antecedência, pra gente se programar, pra gente poder chegar pro seu parto, porque provavelmente você vai ter um parto mais rápido, mais rápido ainda do que foi o primeiro. Aí, eu fui, né, beleza, continuei ali o meu dia, deu volta por volta de 10 horas da manhã, a minha doula chegou em casa, a gente começou a fazer os exercícios. Nessa, eu falei, eu já tava tendo contrações a cada 5 minutos, mais ou menos, e eu falei, olha, eu acho que realmente é, eu acho que é hoje. Nesse momento ali, por volta de 10 horas da manhã, eu ainda tava um pouco desconfiada, mas eu falei, cara, eu acho que daqui, daqui pra frente, a gente não vai regredir, eu acho que o negócio vai pra frente. Aí, chamei a minha amiga, que ia tirar foto, fotógrafa, avisei, avisei uma outra amiga minha, que vinha me ajudar com o Joshua, as duas chegaram aqui, junto com a minha doula, e aí eu sentei na bola, comecei a fazer uns exercícios, né, ela falou assim, ela fica rolando aqui na bola, comecei a fazer umas mensagens, nessa que eu tava ali na bola, eu fiquei, eu acho que uns 20 minutos ali, por ali, e eu não tive nenhuma contração, simplesmente minhas contrações pararam. Aí eu fiquei assim, hum, acho que eu tô fazendo todo mundo perder tempo aqui, esse negócio não vai pra frente, provavelmente, né, mas tudo bem, eu tava ali bem tranquila, sabe, bem, as poucas contrações que eu tive, que eu estava tendo, elas estavam bem toleráveis, não tava nada muito dolorido, nada, eu tava bem, bem de boa. Daí, eu olhei na bola, falei pra ela, olha, não tá rolando, não tô tendo nenhuma contração e tal, daí ela falou, então vamos mudar de posição. Daí, eu me ajoelhei no chão, apoiada no sofá, né, com os braços assim, apoiados no sofá, ajoelhada, e daí ela começou a fazer umas massagens no meu quadril, pra abrir o quadril. Nessa, as contrações voltaram, e aí começaram a ficar menos espaçadas, começaram a vir de 3 em 3 minutos. A intensidade das contrações ainda tava super tolerável, assim, tava super de boa, e eu tava muito tranquila, tava muito calma, respirando bastante nas contrações, e dessa vez, eu acho que o meu parto foi um pouco diferente, porque eu, por mais que eu tava preparada no primeiro parto, foi uma experiência diferente agora, porque eu tava com outra, outra mente, assim, eu já sabia o que esperar, eu já sabia que tipo de dor esperar, e o que é um pouco assustador, depois que você já passa, você já sabe o que esperar, por um lado é assustador, mas por outro, eu tava assim, eu vou abraçar essa experiência, a dor faz parte do meu trabalho de parto, essa dor, ela tem um propósito, então eu não vou lutar contra a minha contração, minha contração tá aqui pra me ajudar, tá aqui pra empurrar o meu bebê, então eu não vou, eu não vou fazer um trabalho contraproducente com o meu corpo, então toda vez que a contração vinha, eu aceitava a contração, sabe, eu acho que eu aceitei melhor do que no parto do Joshua, que eu me assustei muito com o parto do Joshua, por mais que eu tava calma, eu tava tranquila também, mas eu acho que foi uma experiência diferente, nesse sentido de eu aceitar melhor, eu, sabe, eu abracei a contração, falei, você tá aqui pra me ajudar, então vamos junto, e isso não é fácil, né, porque quando você tem uma dor no seu corpo, a sua tendência é lutar contra ela, né, mas eu acho que isso me ajudou demais, assim, eu ter esse tipo de pensamento, de que a dor tá aqui pra me ajudar, e eu vou aceitar essa contração, em vez de eu, né, ficar tensa na hora dela, eu vou respirar, e aí, eu respirei bastante, dentro das contrações, e sempre respirando, pelo nariz, claro, mas em vez de soltar o ar pela boca, eu soltava o ar pelo nariz, sempre, nunca pela boca, isso eu aprendi, eu já fiz o meu primeiro parto também, tem um livro que eu li, de Hypno Burlington, e ele explica toda, toda a ciência por trás disso, porque, que é contraproducente, você soltar o ar pela boca, dentro do trabalho de parto, e como que, você soltar o ar pelo nariz, ajuda o bebê a descer melhor, e daí, tem toda uma explicação, que agora eu não lembro exatamente, mas, eu lembro que eu, eu lembrei disso na hora, e dentro das contrações, eu sempre soltava o ar pelo nariz, e aí, fui tendo ali as contrações, ela foi fazendo as massagens, fazendo os exercícios, e aí, a coisa começou a ficar, um pouco mais ritmada, nessa, a minha parteira chegou aqui, e aí, nenhum momento eu fui analisada, pra ver quantos centímetros, eu tava dilatada, mas eu sei que antes do trabalho de parto, eu tava dois centímetros, que foi alguns dias antes, assim, talvez uma semana antes, eu acho, eu pedi pra minha parteira me checar, e eu tava com dois centímetros, então, eu sabia que eu comecei já, o trabalho de parto, com dois centímetros, mas eu não tava preocupada com isso, nessa, eu tava ali, não tinha tomado café, tava com fome, aí eu falei, eu vou fazer alguma coisa pra tomar, fui, fiz uma vitamina, no liquidificador, tomei a vitamina, aí o Lincoln fez um sanduíche pra mim, eu sentei, comi, e ali, né, eu ali brincando, o Joshua tava ali também, tava, ele assistiu, meu filho assistiu todo o trabalho de parto, e, e ele tava ali, eu brinquei um pouquinho com ele, minha cachorrinha, tava tudo ali, num clima gostoso, e eu ali, tendo as contrações. Quando chegou, isso era por volta já de 11 horas, a coisa tava muito tranquila ainda, muito, muito de boa, as contrações continuaram, começaram a ficar um pouquinho mais intensas, mais doloridas, mas ainda assim, eu sentia que tava muito, tava muito tranquila, tava muito tolerada. E aí, chegou um momento que, eu, eu tava muito cansada, me bateu muito sono, não sei se a minha pressão caiu um pouco, o que que foi, eu resolvi deitar no sofá, eu falei, eu quero descansar um pouco, eu tô com sono, e aí, nesse momento que eu deitei no sofá, eu pensei assim, eu acho que esse trabalho de parto vai ser demorado, não vai ser rápido, igual o do Joshua, eu vou ter um trabalho de parto mais longo, porque eu tô muito tranquila ainda, e parece que a coisa não tá tão intensa, como tava do Joshua, porque o meu trabalho de parto do Joshua, foi muito intenso, assim, muito, muito intenso. Eu tinha contrações a cada, cada dois minutos, ou um minuto, nem isso, e era tudo muito intenso. E dessa vez, eu tava muito tranquila, então eu falei, ainda não cheguei nesse estágio, vai tá muito de boa. Nessa, eu tava com, tomei antibiótico, né, eu tive o acesso intravenoso, porque eu testei positivo pra estreptocopo B, né, que fala, que é aquele teste do cotonete, eu testei positivo, e, então, eu precisava tomar antibióticos durante o trabalho de parto, então, a parteira colocou aquele butterfly, né, o acesso aqui, aí me deu uma dose de antibióticos, depois ela tirou, e falou, olha, né, é a cada quatro horas que se toma, então você toma uma dose, se precisar, se você ainda tiver em trabalho de parto, do que a quatro horas, você toma outra dose, e tal. Nessa, eu fiquei com vontade no banheiro, falei, eu quero ir no banheiro, quero fazer cocô. Só que eu falei assim, não é a vontade de fazer cocô, quando você tem, de empurrar o bebê, né, que é meio que a mesma sensação. Eu realmente queria ir no banheiro, fui no banheiro, nessa que eu fui no banheiro, eu saí do banheiro, aí a coisa pegou fogo, assim, tipo, aí a contração veio com tudo, assim, do nada, acho que eu precisava ir no banheiro, aliviei, não sei o que, que abriu espaço, ela aconteceu, eu sei que nessa, aí, a próxima contração que eu tive, foi muito intensa. eu já me ajoelhei no chão do banheiro mesmo ali, e tive a contração, a minha dola fazendo as massagens, e com o rebozo, que é aquele tecido, vocês vão ver no vídeo do parto, né, aquele tecido, ela puxava bastante, eu pedi pra ela, que eu queria muito o rebozo, porque no meu primeiro parto, me ajudou demais, me aliviou bastante, as contrações. então ela foi fazendo esses exercícios, e aí fez mensagem no meu pé, todas essas coisas, né, a gente teve, ela teve uma série de exercícios, que ela foi fazendo, várias coisas, mas eu lembro que o rebozo foi muito bom, nos meus dois partos, me ajudou demais. Nessa, a coisa ficou muito intensa, a próxima contração que eu tive, eu já, ela falou assim, vamos pra sala, a próxima contração que eu tive, eu já tava ali de quatro no chão, e a minha bolsa estourou. Eu senti uma pressão muito grande, assim, na contração, e aí estourou a bolsa, com tudo, né, igual foi no parto do Joshua, que ela jorrou água, frutos cancelados, e eu lembro que eu senti um alívio muito grande, pra mim, nos meus dois partos, quando a bolsa estourou, foi um alívio muito grande, porque eu tava sentindo muita pressão, 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 aí a bolsa estourou, ai, sabe aquela sensação assim, de quando você tá muito apertada, pra fazer xixi, daí você faz xixi, daí dá, que alívio, que gostoso. Foi essa a sensação, assim, precisava estourar, precisava. E aí, eu tive mais uma contração, depois dessa, que a bolsa estourou, saiu um pouco mais de líquido, que ainda tava ali, e aí, na próxima contração, tive mais uma ali, e aí, eu já falei assim, preciso, preciso entrar na banheira, né, eu tava com essa sensação, já tô com vontade de empurrar, e eu comentei, falei, eu tô com vontade de empurrar, já o bebê. Aí, nessa, minha parteira falou, vamos entrar na banheira, minha doula me ajudou, eu entrei na piscina, que tava montada ali, na sala de casa, e nessa, que eu entrei na piscina, já, na primeira contração, que eu tive, eu já tive muita vontade, de empurrar. Isso era por volta de, isso aí, quando estourou a bolsa, já era por volta de meio de 40, por aí, eu tive uma contração, e aí, eu já, o meu corpo empurrou, o bebê, foi uma sensação diferente, do meu primeiro parto. Eu não tive controle algum, o meu corpo simplesmente começou a empurrar o bebê na contração. É muito louco, porque você não tem controle algum, assim, eu falei, meu corpo tá empurrando, então eu só vou seguir o fluxo, sabe? E aí, eu fiz força pra empurrar também, porque o meu corpo já estava empurrando. Foi uma coisa, assim, muito intensa, muito intensa. Os momentos que eu tava ali na banheira, foram os momentos mais intensos que eu tive do meu parto. No meu trabalho de parto, de forma geral, eu tava muito tranquila, muito silenciosa, mas aquele momento foi um momento, assim, que eu me entreguei, não que eu não tivesse me entregue, mas foi um momento, assim, de muita dor e muita intensidade, assim. E foi um momento que eu gritei no meu parto, porque eu fiquei muito em silêncio, eu fiquei muito tranquila, acho que tava todo mundo que tava em volta ali, tava impressionado com a forma como eu tava lidando, mas aquele momento foi um momento que, assim, fugiu do meu controle. Eu me entreguei completamente pra situação, e aí eu fiz a posição que tava confortável pra mim, que eu estava agachada, né, agachada, apoiada na banheira, e aí, eu falei, na minha cabeça, eu pensava assim, antes de entrar em trabalho de parto, eu pensava assim, na hora de empurrar, eu quero empurrar nessa posição exatamente a que eu estava, e quando tiver pra sair a cabeça, eu quero ficar de joelhos, porque eu quero pegar o bebê, né, então eu queria ficar de joelhos, na hora que tivesse saindo o bebê, pra eu poder pegar, ao invés do bebê sair por trás, alguém ter que passar ele por baixo, e me entregar. Mas, só que na hora, eu nem pensei, sabe, eu falei, eu vou fazer o que tá confortável pra mim, e nem me bateu na cabeça, depois de me ajoelhar, e mudar de posição, nem nada. Então, eu empurrei nessa posição, tive uma contração, tive a segunda contração, na terceira contração, a cabeça simplesmente saiu. E aí, depois a minha parteira até comentou pra mim, ela falou assim, que foi meio inesperado, ela não achava que ia sair, porque ela viu que tava assim, lógico que eu tô empurrando e tal, mas ela não viu assim, o bebê coroar, antes assim, da cabeça sair por completo, sabe, ele coroou e já saiu, sabe, na contração inteira. Então, foi meio muito rápido. E essa foi, acho que, foi a contração que mais doeu pra mim, foi a saída da cabeça, porque foi tudo de uma vez, porque geralmente você sente aquele círculo de fogo, e eu tinha lido muito sobre isso, me preparado muito sobre isso, e a minha ideia era, o momento que coroar a cabeça, eu não vou empurrar. Porque quando você sente aquele círculo de fogo, que é quando a cabeça começa a sair, você sente uma ardência, uma quimação, que eles chamam de círculo de fogo, né, que é realmente como se estivesse pegando fogo ali. E nesse momento, se você não empurrar, eles falam que você sente esse círculo de fogo justamente pro corpo conter, e você não empurrar naquele momento, que é nesse momento que você rasga, né, que aí você pode, você pode ter, né, laceração. Então, se você não empurrar nesse momento do círculo de fogo, isso dá tempo pros seus músculos abrirem, relaxarem, e aí você tem menos chance de laceração. Então, eu tinha lido sobre isso, tem toda uma explicação sobre isso, e eu não queria empurrar nesse momento, mas quando veio a contração, foi tão forte que foi, eu não tive controle. Simplesmente empurrei e saiu, e aí saiu a cabeça. E aí, nessa, desculpa que tá me incomodando a minha franja aqui. Incomodando, foi pra mim no estilo. Nessa saiu a cabeça, e aí, pra quem pergunta, você sente rasgar, você sente lacerar? Não sente, você sente a dor da contração, você não faz ideia do que tá acontecendo ali. Se rasgou ou não, se o que aconteceu, sinceramente eu acho que não faz, não deve fazer diferença na dor, porque você tá tendo a dor da contração. E aquilo ali é muito intenso. Então, pra quem tem medo, ah, eu tenho medo de lacerar pela dor em si, da laceração, não sei, eu não acho que faça a diferença, minha opinião. Esse momento, saiu a cabeça, e aí na próxima contração, que foi ali, coisa de dois minutos depois, aí eu fiz força e saiu o corpo. E aí saiu por trás, né, e aí o Lincoln pegou, o Lincoln pegou e passou por debaixo, e me entregou. E aí eu peguei o bebê. E aí nasceu, né? Isso foi uma e quatro da tarde. A minha sensação, quando eu peguei ele no braço, foi de, não sei, eu acho que eu tava em estado de choque, porque foram quatro contrações pra ele nascer. E eu não tava esperando, porque por mais rápido que tenha sido o meu trabalho de parto primeiro, foram 30 minutos empurrando o bebê. e dessa vez foram quatro contrações ali, sei lá, coisa de 10 minutos. E aí o bebê tinha nascido, então eu peguei o bebê, eu tava meio em estado de choque, assim, eu não tava sem acreditar que aquilo tinha acontecido. e eu olhei pra ele e falei, você é muito pequeno, tipo, você é muito pequenininho. E ele coberto de vernix, né? Todo branco, né? Coberto daquela, daquela proteção, né? Natural da pele, que é o vernix. E aí eu olhei, assim, eu tava tentando olhar pra ele e ver com o que que ele se parecia, mas eu não conseguia ver, porque ele tava todo branco, todo coberto de vernix. E eu lembro que eu tava ali tentando desvendar isso, assim, naqueles momentos, assim. E aí foi uma sensação, assim, indescritível, sabe? Na hora a dor passa, você não sente mais nada. E é assim, é um momento, assim, muito mágico. Da mesma forma como eu me senti no primeiro parto, eu senti dessa vez, assim, de olha o que eu fiz, olha o que o meu corpo fez, que demais, eu sou demais, sabe? Você se sente a mulher mais poderosa do mundo, assim, e uma enxurrada de hormônios, assim, entra, isso que é muito legal, de você sentir tudo isso. Os hormônios, assim, e na hora a dor passa, e eu me senti, assim, muito poderosa naquele momento, assim. E tava muito sem acreditar, muito feliz. Não chorei dessa vez, eu fiquei menos emocionada, porque eu acho que eu tava meio em estado de choque. Mas foi um momento, assim, muito especial. O Joshua tava ali, ele assistiu tudo. E ele, na hora que eu tava ali, nos gritos ali mesmo, pra sair, ele assustou. E o Lincoln até falou assim, né, a gente achou que talvez fosse demorar um pouquinho mais. O Lincoln subiu pro quarto, nessa casa que tem dois andares, eu tava na sala embaixo. O Lincoln falou assim, eu vou levar o Joshua lá em cima, porque ele se assustou um pouco com os meus gritos, ele meio que deu uma chorada. O Lincoln subiu com ele, até esqueci de comentar isso antes, mas ele subiu com ele, nessa que ele subiu, foi essa contração que eu tive que a cabeça saiu. E aí, já chamaram ele de volta, vem, volta, volta, porque tá nascendo, tá nascendo. Ele voltou, com o Joshua no colo, o Joshua assistiu tudo, e ele ficou tranquilo. E foi assim, ele já viu o irmãozinho nascer, lógico que ele não entendeu nada do que tava acontecendo, né. Mas foi um momento assim, muito, muito mágico, muito especial. Nessa eu fiquei ali na banheira, segurando ele por uns minutinhos, e aí, era a hora de parir a placenta, né. Então, a gente, a minha parteira, como sempre, ela não gosta que a placenta saia na água, porque ela justamente quer ver quanto de sangue eu tô perdendo, e é uma coisa meio, meio bagunçada que fica. Então, o nosso combinado do primeiro parto, tanto do primeiro quanto pra esse, era que eu ia parir a placenta no banquinho. Então, eu levantei pra sair da banheira, da piscina. Quando eu coloquei os dois pés pra fora, nisso, o cordão ali, pulsando ainda, né, o cordão sem cortar nem nada, nessa, a placenta cai, simplesmente cai. Na hora que eu coloco os dois pés pra fora, eu saí da piscina, caiu. E foi a segunda vez que aconteceu isso, porque no meu primeiro parto foi exatamente isso que aconteceu, a placenta saiu exatamente dessa forma. Eu botei os dois pés pra fora da piscina, a placenta escorregou. E eu lembro que nessa, quando eu tava saindo da piscina, eu pensei, ah, que legal, dessa vez eu vou parir a placenta, eu vou saber o que é parir a placenta. E aí, quando eu vi, a parteira tava segurando a placenta na mão, aí ela olhou pra dona e falou, traz um bol, traz um bol, traz um bol, pra coletar a placenta ali, ela tava meio desesperada. E não sei por que ela se desesperou, porque tinha acontecido isso no meu primeiro parto, ela já devia estar parada pra minha placenta sair dessa forma. Mas foi engraçado. E daí ela falou, aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu no seu primeiro parto, saiu a sua placenta dessa forma. Então, eu não cheguei a parir a placenta, ela simplesmente saiu, não sei o que que é, se dói, se não dói. Mas eu imagino que não deve ser, pelo que eu escuto de outras mulheres contando, você faz uma força, mas, e aí sai, ou uma contração que você tem, e sai a placenta, não é tão dolorido quanto o resto do parto. Mas enfim, aí nessa, eu fui, eu estava tremendo muito, igual, foi exatamente igual o parto do Joshua, né, a bolsa estourar logo antes de eu entrar na piscina, eu ter as contrações, a placenta sair da forma como saiu, e logo após o parto, eu tremi muito, igual foi no meu primeiro parto. Dessa vez, eu não me assustei, porque eu já tinha passado por isso, eu já sabia que era normal, muitas mulheres tremem muito, é muita adrenalina, e aí você, eu estava com muito frio, né, então eu tremi muito, eu estava tremendo, 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 aí elas pegaram o cobertor, e eu deitei no sofá, com o bebê no colo, com o cordão ainda, né, ainda colado ali na minha placenta, como é que fala? Colado assim, o cordão ainda estava, né, enfim, e aí eu ali tremendo, tremendo, elas me aqueceram, e aí levou alguns minutos, para eu parar de tremer, para eu parar de sentir frio. Nessa, eu ali com o bebê, a gente tentou, tentou amamentar, eu tentei amamentar, mas eu estava completamente deitada no sofá, a posição não era muito favorável, e aí acabou que eu não, não conseguiu, a gente tentou fazer posição para amamentar e tudo, mas não deu. Aí eu falei para a minha parteira, assim, o meu combinado com ela, era que a gente ia esperar em torno de uma hora, para dar os pontos, né, depois do parto, para ver o que tinha acontecido, se precisava de ponto, e etc, né, mas aí eu estava, eu comecei a sentir algumas contrações, assim, senti um pouco de cólica, e aí eu falei para ela, eu estou com bastante cólica, dela falar, quem sabe a gente já dá os pontos agora, a gente já resolve isso, e então eu ali sentada no sofá mesmo, ela veio, foi analisar, e aí eu lacerei, tivemos que interromper o vídeo aqui, que o bebê acordou para mamar, então vamos tentar aqui, continuar, só para não perder a linha de raciocínio, eu lacerei sim, mas foi uma laceração muito, muito mais, mais tranquila do que a do meu primeiro parto, o meu primeiro parto foi bem difícil, eu lacerei bastante, doeu muito, doeu muito para levar os pontos, e dessa vez não, eu lacerei no mesmo lugar onde estava a cicatriz, mas foi bem menor, assim, o corte, né, bem menor, tanto que ela foi dar os pontos, ela passou um spray anestésico antes, aí esperou uns minutinhos, aí me deu anestesia local, que por sinal, não dói, tá, assim, anestesia local é a mesma coisa que levar um, fazer um exame de sangue, assim, não dói, e aí ela foi me dar os pontos, eu não senti nada, foi bem tranquilo, foi bem rápido, ela costurou rapidinho e tal, e ela, ela falou que, ela não gosta de falar quantos pontos leva, ela não, não acredita muito nisso, assim, da quantidade de pontos, ela só falou, foi uma laceração super normal, igual qualquer mulher, maioria das mulheres tem, nesse, desse jeito, então, é, foi bem tranquila, e eu senti realmente que foi bem mais tranquilo, tanto que, eu saí dali, eu levantei, fui no banheiro, e, fui sozinha, assim, né, já consegui, me locomover melhor, não tava com tanta dor, igual eu tive no primeiro parto, então, pra quem tem medo de, de laceração, e, depois de levar os pontos, não precisa ter medo, porque é uma coisa muito tranquila, na maioria das vezes, é muito raro, você ter uma laceração, assim, tão severa, que vai precisar, que vai doer muito, pra dar os pontos, e coisa assim, de forma geral, é bem tranquilo, e esse segundo parto, foi bem mais tranquilo, então, você nem sente nada, assim, te dá anestesia, você não sente, tá tudo certo, depois eu levantei, fui no banheiro, normal, e aí, eles foram fazer os exames com o bebê, depois de, cerca de, duas horas já, depois do parto, ele tinha, ele mamou, a gente conseguiu fazer ele mamar um pouco, e aí, depois, daí ele foi pesado, foi medido, aí levou a injeção de vitamina K, a de hepatite B, eu optei por não dar no nascimento, mas ele vai começar a tomar agora, com as vacinas de dois meses, mas eu, eu não quis, dar no nascimento, e aí, e aí foi, daí ele foi, foi fazer os exames, tudo certinho, né, igual se faz no hospital, faz todos os exames aqui em casa também, e aí, tudo certinho. Eu vou fazer um vídeo específico, sobre o pós-parto, agora, provavelmente, hoje, vocês vão ver alguns vídeos aí, com essa roupa aqui, e eu vou contar pra vocês, com detalhes, o meu pós-parto, mas essa foi a minha experiência de parto, foi um parto rápido, foi um parto muito abençoado, e eu tenho, eu quero fazer um vídeo específico, pra vocês, falando sobre, o que eu aprendi, com essa experiência, agora, depois de ter dois partos, sem anestesia, né, dois partos em casa, o que que eu aprendi, e por que que eu acho que, coisas que eu acho que podem ter colaborado, pro meu trabalho de parto ter sido rápido. De forma geral, só pra concluir, eu tive esse trabalho de parto, bem menos dolorido, do que o do Joshua. Tanto que eu achava que ia demorar, porque eu falei, eu não cheguei nesse estágio ainda, onde a dor tá, tipo, tão insuportável, e a parte mais intensa mesmo, foi que coisa de 20 minutos, eu acho, foi a parte, assim, muito, muito intensa do meu trabalho de parto. O resto, foi muito tranquilo, assim, eu soube lidar muito bem, eu soube respirar bem, e eu aprendi algumas coisas, com essa experiência, que eu gostaria de fazer um vídeo específico, pra compartilhar com vocês. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, que é 5 dicas, pra um parto mais rápido, e confortável, que eu compartilho, algumas dessas coisas, que eu aprendi, mas agora, com essa segunda experiência, eu aprendi coisas novas, que eu quero compartilhar com vocês também. Então, fiquem ligados nos próximos vídeos, que a gente vai ter conteúdo sobre isso também. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha esclarecido algumas dúvidas, e se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo aqui embaixo, e a gente se vê, né, o Noah aqui, comigo, ele é a coisa mais linda, ele é muito bonzinho. a gente tá assim, muito feliz, muito feliz. E em breve, eu quero ver se eu consigo gravar vlog também, mostrando um pouco da, como que tá sendo, assim, esse caos aqui, nos primeiros dias, com dois bebês em casa, né. Mas é isso, espero que você tenha gostado, e a gente se vê. Tchau.